Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, e tem o seguinte texto Eu sou o pão da vida Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Pão Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão Todos os povos em todos os tempos se ufanam dos pratos nacionais As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer O pão, no entanto, é o alimento popular Ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem E nos métodos de confecção em que se configura É constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada E que depois de submetida ao calor do forno Se transforma em fator do sustento mundial Sempre o mesmo Na avenida ou na favela Na escola ou no hospital Se lhe adicionam outra espécie de quitude Entre duas fatias Deixa de ser pão É sanduíche Se lançado a formação de acepib que o absorva Naturalmente desaparece O pão é invariavelmente pão Quando alguém te envolva no confete da lisonja Insuflando-te vaidade Não te dês a superestimação dos próprios valores Não te acredites em condições excepcionais E nem te situis acima dos outros Abraça, nos deveres diários, o caminho da ascensão Recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra Não achou para si mesmo Outra imagem mais nobre e mais alta Que a do pão Puro e simples Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação Da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade